Fala aí galera do vídeo, sou a regressa do vídeo, trazendo Hora de Aventura, Break, Tape, ou, ou, né? Tá bom? Gostei disso, olha. Tá bom, tá bom, tá bom. Ok, temos três fases. A esquina, Daddy Jungle e Cã de King. Vamos lá na primeira fase. Tá bom, Z pra quê? Z pra atasso, X pra pular, Z pra escolher aquilo que vai ser. Quem é esse cara pirata? Entendi. Uhum. Meu rei, acorde. Acorde. Que? É até, né? E aí Ok E aí Ok E aí E aí Ok Ok E aí Ok Ok Tá bom. Z. Vou pegar o chifra por lá. Vou pegar o Z. Vou pegar o Z. Puxar. Vou pegar o chifra. Vou pegar o chifra por lá. Ok. Vou pegar o chifra. Eu acho que não acabei de voar, não é? Não é? Tá bom Isê? Tizinho, deixa eu ver o que é isso? Tizinho, queijo! Ih, é queijo! Sim, sim. Uma vez Uma vez Droga Olha Olha Ali tava um rei Deu um soco Tá Aqui Aqui Vamos ver a diametrizinho Deu checar? Sério Vou pular Bordei galera Vamos pegar um presente Opa Uau Que presente Uma espada Ele disse no episódio Que Um Que Um 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 Do Do Um 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 O que é 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 No! Está ficando Não! Não! É isso! É isso! É isso! Pessoal Pessoal Como é esse canto? Olha aí Olha o droga Segui galera, derrotei o Gunter 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 Tchau Tchau Tchau